Ele não vai me atender, não, não me atendeu, não, não atendeu. Bom, o Diego e eu sempre brigamos muito, mas isso já tomou uma proporção enorme. Eu não sei, não sei, talvez ele precise de tempo. Talvez. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudá-lo. Nós temos. Ana, não, não, não se sinta culpada. Como não vou me sentir culpada, senhor? Claro que não, esquece isso. Eu... Ana, olha, eu amo meu irmão. Eu amo. Mas a verdade é que nós dois cometemos nossos erros. Ele me pediu para me afastar de você. Eu já sei, senhor. E ele me disse que só se eu me afastasse, ele iria me perdoar. Isso foi agora? Sim. É, foi o que ele me disse. E eu disse que não ia me afastar de você. Que eu não ia te deixar. Bom, eu acho que vocês dois são homens bons, são homens com valores. E... Acontece que a única diferença é que... Eu fico com o meu pai. Você ficou aqui o tempo inteiro. Anda, vai descansar. Eu aceito a sua sugestão. Obrigada. Mas amanhã eu venho bem cedo. Está bem? Está bem. Obrigada. Te amo, meu amor. Cuida bem dele, hein? Claro. Agora é com você. Eu volto correndo. Eu imploro que você me perdoe, irmão. Já são muitos anos vivendo com fantasmas. E você... Você é o mais velho. Por que eu sempre tenho que te obedecer? Por que sempre tenho que ficar seguindo seus passos em tudo? Não, Fernando. Isso. Eu nunca vou te perdoar. Papai. Eu juro... Eu juro... Que eu não vou descansar até que ele me perdoe. Alô. Oi, Ana. Aqui é a Natália. O que foi, Natália? Ah, é sobre o Diego. Ele saiu há muitas horas e ainda não voltou para o apartamento. Como? Peraí, como? Mas ele aqui não está. Eu não... Não... Ele não veio para cá. Eu não vi. Tá, eu já vou para lá. Já vou para lá, Ana. Só me faz o favor de avisar a Jennifer, porque eu pedi que ela fosse para casa descansar. Tá bem. Eu te vejo em meia hora ou quarenta minutos. Pai, eu já volto. O que foi? Fica tranquilo, papai. Fica calmo. Algum problema? Nada. Não? Eu vou em casa um pouco. Mas a Jennifer não vai demorar para chegar. Se cuida, Fernando. E cuida do seu irmão também. Claro, papai. Eu te amo. Espera, tem isso aqui. Tiraram para você não deixar de aí. Tá. É para as enfermeiras, tá? Qualquer coisa chama. Tá, tá. Obrigado. Agora dorme. E cuida. 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 Não, meu amor. Não, não, não. É que eu já te disse que... Não, senhor. Olha que certo. Sit. Eu já disse. Você não pode ir à escola dos humanos, meu amor. Porque a vida é assim. Não tem jeito. Senta aí, por favor. Sit. Eu controlo essa feira aqui e vocês caminho da roça andando. Vamos lá. Todo mundo se mexer. Olha, faltaram os beijos estalados. Ah, é verdade. Beijo estalado, beijo estalado. Para ele? Não. É, claro que não. Vão, rápido, vão. Papai. Papai. Oh, minha filhinha. Que linda. Oh, pai, onde você estava? Eu acabei de ver o vovô. O vovô está bem? É, está melhor. Muito melhor. Estão conversando muito. Tempo e dinheiro. Vamos lá. Ah, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Beijinho. Outro beijo. Tchau. Tchau, pai. Tchau. Bom dia, senhor. Bom dia, Alicia. Aprendam direitinho para me ensinar, hein? O senhor sabe alguma coisa do Diego? Olá, bom dia. Ai, quem é o mais bonito de todo mundo, com esses olhinhos lindos e fofinhos assim, hein? Como está, meu amor? Ana. Vai até na hora de ir para a escola. Eu te amo muito. Te amo muito. Oi, pai. Com licença. Tenha um bom dia, filho. Tchau. Vai demorar um tempo até ele superar a Helena. É, é, é... É de abraço que o Nando precisa. E eu queria tanto que ele encontrasse logo... Uma outra motivação. Alguém tipo assim... Ah, eu e essa minha boca grande. Ana! Sai, eu quero falar com você! Não, Ana, Ana. Eu vou lá, eu vou lá, senhor. Pode deixar. Ana! Você se chama Ana? Não, não chama. Eu não chamei você. Diego, você está bêbado. Não, eu bêbado? Estávamos preocupados com você porque a Natália nos ligou. Bom, ligou para mim para dizer que não te encontravam. Preocupados? Obrigado. Obrigado por se preocupar comigo, Ana. Mas só que eu preciso de muito mais do que a sua preocupação. Olha aqui. Não, senhor, senhor. Eu estou pedindo, por favor. Por favor, me deixa. Deixa que eu resolvo isso com ele. Não se preocupe, Fernando. Eu não vou fazer nada com a sua empregada, com a babá. Eu estou pedindo, por favor, por favor. Não, chega de brigas. Eu imploro. Por favor, eu saio. Entra em casa, por favor. Eu vou sair. Obrigado, irmãozinho. Você é o máximo. Seu Fernando. Eu vou pedir para o motorista para te levar para casa, para você tomar um café, tomar um banho e... Não, 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 Ana. Eu já vou. Eu já vou para que vocês sejam felizes. Já se livraram de mim. Gabriel, vai sair amanhã. Eu vou para muito longe, Ana. Eu só vim para me despedir. Eu sou muito agradecida a você, Diego, por muitas coisas. Eu fiquei mandando mensagem o tempo todo para você... Para agradecer pela foto da minha mãe. Você não tem o que agradecer, Ana. Olha, a verdade é que... Nós dois não vamos voltar a nos ver. Diego. Agora vai levar muito tempo. Até que eu pare de te amar. Não. Agora vou voltar para a minha vida de antes. Eu vou viajar, tirar fotografias, conhecer mulheres. Esperando... Que uma se pareça com você. Diego, me perdoa, por favor. Diego, Diego. Eu estou pedindo, por favor. Não, Diego. Adeus, Ana. Não, não, não. Eu não posso deixar você ir assim. Volta aqui. Não, você não está bem. Diego, eu disse que não. Diego, eu estou pedindo, por favor. Eu não vou deixar você ir embora assim. Volta aqui. Por favor, me solta. Não, não, não. Você não pode ir embora assim, Diego. Volta aqui. Você não está bem, Diego. Vou cuidar de você. Diego, por favor. Não faz isso. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Diego, não podemos deixar ele sair assim, senhor. Por favor. Diego, não vai embora, Diego. Não faz isso, Diego. Vamos conversar. Vamos atrás dele de carro, senhor. Vamos. Liga para a polícia. O senhor, temos que segui-lo. O 90? Isso. Liga para a polícia. Ele ali, olha. O que ele disse, Ana? Nada, só que... queria se despedir de mim porque estava indo para muito longe. Alvança ele, por favor. Claro. Estou me sentindo tão culpada por ele. Tão, tão culpada. Caramba. Não, fica tranquila. Para com isso. Não é culpa sua, não é culpa minha. Não é hora de procurar culpados. O importante aqui é que a vida do meu irmão está em perigo. Solta isso! Qual é o seu problema? Solta! Ela disse que sim! Meu coração... é teu. Solta! Não, 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 Diego, por favor. Para com isso, por favor. Não! 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 Cuidado! Cuidado! Cuidado, mais devagar! Cuidado! Cuidado, mais devagar! Cuidado! Cuidado aí! Cuidado, mais devagar! Meu Deus! Diego! 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 Cuidado! Cuidado, mais devagar! Cuidado! Diego Some uma ambulância, por favor Me ajuda a virar ele Aqui, aqui Calma, calma Diego Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Por favor, reage, reage Meu Deus Reage, meu irmão, reage Do que eu estou falando? É, do que está falando? Do que eu estou falando? Do que? Desses dois aí Eles me traíram O que? Você disse que ia me deixar ser feliz, desgraçado Diego Já se deu conta? Já se deu conta que a segunda vez que me faz isso Não, 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 não Não é verdade Não é verdade Me solta Não, 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 não Por favor, Diego, por favor Não faz isso, não Para Senhor Obrigada, senhor Obrigada, senhor Obrigada, obrigada Isso, isso, isso Ele está mal Está muito, muito mal Está cuspendo sangue pela boca Com certeza a hemorragia interna E também o poste dele está muito fraco O nome é Diego Lascurã Eu sou Fernando Lascurã Ele é meu irmão Nós dois somos ar positivo Não demorem, por favor Natália Oi, Ana Sabe alguma coisa do Diego? Sei, ele sofreu um acidente Meu Deus O que? A polícia que não chega Ana, o que aconteceu? Como está o Diego? Ele sofreu um acidente de moto, Natália Ana, por favor Me diz como está o Diego O Fernando e eu estamos aqui com ele Ele está... Está muito mal Você vai sair dessa, Diego Você vai ficar bem Se afastem, por favor Se afastem, por favor Você vai ficar bem O acidentado já está... Oi, amor Ana O Bruno me contou que vocês saíram de carro Atrás do meu tio, Diego Ana, vamos Eu estou indo Meu amor, ele sofreu um acidente O que? Sim, senhor Olha só Ele correu muito Estamos levando ele para o hospital Eu vou te ligar daqui a pouquinho, tá bom? Ana Vamos Estamos com você, Diego Diego Fanny, conta o que aconteceu O meu tio sofreu um acidente Meu Deus Nunca perdi a esperança de encontrar a minha filha Os anos passaram e eu não sei onde ela está Eu não sei como ela é Nem como se parece Se ela está bem, se está viva Mas eu sinto no meu coração Que ela ainda está viva Pai Por favor Me conceda o milagre de vê-la outra vez E tê-la nos meus braços novamente Obrigada, pai E tem muita neve E tem muita neve Sim, as estrelas Escondem seu brilho Sim, minha princesa Perdiu seu castigo Jogando na arena Só lembra Eu vou contigo Te abraçarei Quando te sinta sola Tum, 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 t tomar um café soledad você sabe que eu não gosto que me interrompam quando estou compondo e muito menos agora estou no auge da minha sinfonia alegre mas não tanto assim eu sei disso mas até os melhores compositores tomam café soledad eu preciso terminar a minha sinfonia a primeira beto vem cá um minutinho você está a vida inteira compondo a sua sinfonia pode muito bem se distrair da sua criação por uns minutos eu te convido para almoçar está bem vamos a verdade é que eu preciso falar com alguém porque hoje é o aniversário do dia em que eu tive que deixar a minha filha no orfanato num dia como hoje deixei a minha menina na porta do orfanato com o meu violão e fui embora perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido o que foi não 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 por favor de eu tinha como figura reagem de e cobrichή digit thee com nós foi de magia por favor com uma coisa Afaste-se Por favor, não leva o meu irmão Meu Deus, não leva ele Não, 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 não Não, 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 não Meu Deus, por favor Por favor, por favor, não Meu Deus, não O que eu vou dizer pro meu pai? O que eu vou dizer pro papai? Você vai sair dessa Reage, Diego Doutor Senhor, vamos levá-lo para a cirurgia agora mesmo As informações que nos deu Vai nos ajudar na operação Ele vai ficar bem? O meu irmão vai ficar bem? Vamos fazer tudo o possível, senhor Com licença Olha, só um segundo Meu irmão A vida toda Você lutou contra tudo Lute agora Não desista, Diego A sua família precisa de você Eu preciso Me perdoa Me perdoa Me perdoa Meu Deus, por favor, me perdoa A culpa é minha Salva ele, meu Deus Salva, por favor, salva o Diego É, o estado do seu tio é grave Não pode ser Vão operá-lo em alguns minutos Ana, o Diego vai sobreviver Ainda não sabem, Natália Não sabem E o meu pai? O seu pai tá com o seu tio Estão preparando tudo pra operá-lo Porque ele tem uma hemorragia interna, Nando Não Diego Não Ana, o que aconteceu? O seu tio bebeu muito, minha linda Não pode ser Aí ele foi lá pra casa pra falar comigo Porque foi pra se despedir Porque ele tava dizendo que ia pra longe Mas o Bruno me disse que o meu pai e você parou atrás dele O problema é que eu não queria que ele subisse na moto Porque ele tinha bebido muito, entendeu, Fanny? Então Foi aí E ele me empurrou Subiu na moto Aí o seu pai chegou correndo Nós saímos atrás dele De carro Mas eu Eu é que sou a culpada Porque eu não deveria ter deixado ele sair assim Peraí Peraí Você acabou de dizer que ele te empurrou, Ana Renan Se ele te empurrou não é culpa sua Por que não seria minha culpa? Não, Ana, a culpa não é sua Não pensa assim Não acredito que você está me dizendo isso, minha querida Tudo isso é culpa minha Imagina só Imagina se ele morrer Imagina só Ana, não, não Ele não vai morrer Não vai acontecer nada com o meu tio Ele não vai morrer Ele não vai Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe Por favor, por favor, por favor, me perdoe Me perdoe, eu preciso tanto de vocês Por favor, me perdoe O Diego vai sair dessa, seu Fernando Ele vai ficar bem Vão ser oito horas de operação, no mínimo, Ana No mínimo Pai Nós não vamos perder o meu tio Vai ficar tudo bem Eu sempre acreditei que a vida é uma aventura Uma viagem que começa quando abrimos os olhos pela primeira vez Uma travessia cheia de contrastes De felicidades e tristeza E assim como nós não decidimos quando chegar ao mundo Infelizmente também não decidimos quando termina a nossa aventura Eu te amo, meu irmão Meu Deus, ajuda ele Só um minutinho Ana O Diego disse alguma coisa? Não Não, ele ficou inconsciente o tempo todo Eu não quis dizer na frente das crianças, mas O coração do Diego parou duas vezes Primeiro, quando o Fernando e eu encontrarmos ele E também na ambulância Vindo Ana Ana, presta atenção Natália O Diego é um homem muito forte Ele já passou por coisa muito pior Já tiraram nele e ele não pode morrer por isso Não pode, Ana Você o ama Sim Eu fiquei quieta há muito tempo, Ana Eu amo o Diego Eu amo, Ana Pai, por que não vai se limpar? Você está cheio de sangue Sim Sim Sim